Chegou a grande hora, eu sou a Elisa do Avec Elisa e eu vou te levar hoje mesmo a conhecer a grande, a maior, la Dame de Ferre, la Tour Eiffel. Muito provavelmente ou você sonha em conhecer a Torre Eiffel ou então você já conhece e adora essa torre maravilhosa. Pois é, você não é o único ou a única, afinal esse é um dos grandes ícones da cultura francesa e da capital parisiense. Alors, hoje a gente vai ver várias coisas interessantes sobre a Torre Eiffel. E a gente vai começar com uma coisa, acabaram de me perguntar aqui atrás, como que fala? Torre Eiffel? Torre Eiffel? Como que fala? Pois é, em francês você não vai falar esse i, então você vai falar la Tour, a Torre, la Tour Eiffel. Eiffel, não é pra você falar Eiffel, não é pra pronunciar esse i. Por quê? Porque é i, em francês, tem som de é, é. E é por isso que eu vou falar la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. D'acord? Pronunciando bem o l no final, Eiffel, Eiffel. Très bien, maintenant que tu sais pronunciar la Tour Eiffel, c'est parti. Quando você chega na Tour Eiffel, você chega em um lugar que chama Le Champ de Mars. Le Champ de Mars, o Campo de Marte. Le Champ de Mars. Que é um gramado bonito, onde está justamente a nossa famosa Tour Eiffel. Sur le Champ de Mars, nesse Champ de Mars, as pessoas gostam muito de fazer piquenique. Então, se você tem a sorte de estar em um dia ensolarado em Paris, aproveite pra fazer também um piquenique sur le Champ de Mars. Como chama a primeira parte da nossa Tour Eiffel? Sabendo que Tour Eiffel, também você pode dizer la Dame de Fer, a Senhora de Ferro, la Dame de Fer. Bom, a primeira parte dela é le parvis, le parvis, que seria aquela parte com a qual você pode ter contato, da rua mesmo, sem nem mesmo precisar pagar o seu ticket. Quando você vai pra baixo dela e olha lá pra cima, você vê toda aquela maravilhosa estrutura de ferro e é muito impressionante. Então, eu te recomendo. Le parvis. Aproveitando que a gente tá falando da Tour Eiffel, combien mesure la Tour Eiffel? Quanto mede a Tour Eiffel? São informações que você com certeza vai encontrar em francês quando você estiver por lá. E se você já tiver treinado essas informações em francês, vai ser muito mais fácil de você entender. Alors, la Tour Eiffel, mesure 324 metros. 324 metros. Repete comigo. 324 metros. 324 metros. 324 metros. E ela a été construída par Gustave Eiffel. Ela a été construída par Gustave Eiffel. Ela foi construída justamente por Gustave Eiffel. Très bien. Maintenant, c'est l'heure de monter. Vous êtes arrivés au premier étage. Vocês chegaram no primeiro andar. Mais pour ça, vous avez acheté un ticket ou une entrée. Et vous avez fait la queue. Pra vocês chegarem aqui, onde eu estou, no primeiro andar, você com certeza teve que passar por uma fila, la queue, e comprar uma entrada. Une entrée. Très bien. Vous avez monté au premier étage. Et le premier étage vous offre la possibilité d'avoir l'expérience de la dame de ferro. É no primeiro andar que você tem a grande experiência de viver à dame de ferro. Parce que... Repita comigo essa frase. Tout est en ver. Tudo é de vidro. Tout est en ver. Vous pouvez voir le fer. Excellent. Nous pouvons monter. Deuxième étage. Bienvenue au deuxième étage. Un point important. Un point important. É que você vai pagar à entrada, dependendo de até onde você quer subir. Se você quer subir até o segundo andar ou até o topo da Torre Eiffel. Au deuxième étage, vous avez l'occasion de voir une vue dégagée. Vue dégagée. O que significa isso? Vue é vista. E dégagée mostra que a vista está aberta, sem nenhum empecilho no meio do caminho. Então, realmente, c'est au deuxième étage que vous allez pouvoir voir Paris complètement. Tous les monuments. Le Musée du Louvre. Le Sacré-Cœur. L'Arc du Triomphe. Profitez de cette vue dégagée. Aproveite dessa vista avec un restaurant étoilé. Que est un restaurant étoilé. Significa un restaurante estrelado. Un restaurante muito importante, que tem estrelas du guia Michelin. E que este restaurante chama Jules Verne. Jules Verne. Que est le nom de un autor. Vous avez déjà l'occasion? Si vous préférez, au deuxième étage vous trouverez aussi un bar à macarons. Bar à macarons. Pois é, vamos falar que os franceses capricharam nos clichés da França nesse segundo andar. Alors, c'est l'heure de monter. Ça y est. Nous sommes au sommet. Le sommet, le cummi. Le sommet de la montagne. Eu poderia falar le sommet de la montagne ou le cummi de la montagne. Mas aqui eu quero dizer o topo de la Tour Eiffel. Le sommet de la Tour Eiffel. Aqui, só algumas pessoas vão chegar. Un ascenseur. Para isso, você vai precisar pegar um elevador. Un ascenseur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ou qu'il y a au sommet de la Tour Eiffel? Une vue et un silence. C'est l'heure d'arriver dans les nuages. Imaginez-vous, vous êtes à 324 mètres de hauteur, acima de la cidade. C'est le silence, silencio, les nuages, as nuvens et une vue splendida. E uma vista esplendida. Alors, racontez-moi dans les commentaires. Vous connaissez la Tour Eiffel? Avez-vous envie de connaître la Tour Eiffel? Écrivez-moi ici en bas. Et cette vidéo a été faite spécialement pour Vitor Lopes. Coucou, Vitor! Vitor, esse vídeo foi feito para você. Dis-moi, est-ce que tu connais la Tour Eiffel? As-tu envie de connaître la Tour Eiffel? Écrivez-moi ici en bas dans les commentaires. Elle est sale? C'est l'heure d'huménage. Pourquoi je fais l'huménage sur la Tour Eiffel? Vous allez découvrir dans le prochain épisode. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Avaquelisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, van et? Transcrição e Legendas Pedro Negri